Citações e intimações parte 2 das partes do sujeito processual Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública Então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada Vamos começar a nossa aula de inquérito policial Vamos começar a falar do tribunal do júri Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública A parte de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública Nós estamos exatamente aqui na terceira parte dessa aula Então nós passamos por todos aqueles crimes iniciais E hoje nós vamos começar falando sobre a corrupção passiva Corrupção passiva Está previsto no artigo 317 do Código Penal e diz o seguinte Solicitar ou receber... Olha aí, está vendo? A gente reza, o aluno não vir Quanto mais a gente reza, ele aparece Não tem jeito É, está vendo? Só um terno bonito Vocês não gostaram do terno? Certo, só não vai passar na frente da filmagem aí Isso, pronto Então, vamos lá Então, corrupção passiva 317 Solicitar ou receber Para si ou para outrem Direto ou indiretamente Ainda que fora da função ou antes de assumi-la Mas em razão dela Vantagem indevida Ou aceitar promessa de tal vantagem Solicitar ou receber Todos dois são núcleos do tipo Solicitar e receber São verbos comissivos Para si, para o próprio agente Ou para outrem, para a terceira pessoa Direta, de forma direta Ou indiretamente Através de um terceiro Ainda que fora da função Ou antes de assumi-la Houve a pergunta ontem Mas se ele não chegar a assumir a função Ora, se ele praticou Ainda que fora da função Ou antes de assumi-la Eu vou ter A tipificação do crime Mas em razão dela Vantagem indevida A expressão Vantagem indevida Que se torna então O objeto material do crime Porque é sobre a vantagem Que recai a conduta Que lese o bem jurídico Ela vem a ser um elemento Normativo do tipo Porque se a vantagem For devida Não há que se falar Em Crime de Corrupção passiva Ou aceitar a promessa De tal vantagem Está certo? Então ele recebe Solicita ou recebe Ou aceita a promessa De tal vantagem Então só o fato De ele aceitar A promessa De tal vantagem Já configura O crime Esse crime Tem a reclusão De 2 a 12 anos É um crime De grave Potencial ofensivo Tá? E aqui Vale dar Uma olhadinha Na lei 5.553 De 6 de dezembro De 68 Que dispõe Sob a apresentação E uso de documentos De identificação Pessoal Para Dar uma complementada Nessas informações Aí E como o funcionário Público Com essa conduta Pode praticar O crime De corrupção Passiva Então a corrupção Passiva É o ato De solicitar Ou receber Vantagem Indevida Ou aceitar A promessa De tal vantagem Então eu tenho Duas espécies De corrupção Tá? A ativa E a passiva A corrupção Ativa É aquela Em que o agente Dá a vantagem Indevida Ao funcionário Então você Passou no sinal Vermelho E você paga Então 50, 100 reais Para que o guarda De trânsito Não te multe Não Lavre a multa Isso é uma corrupção Ativa É o ato Do funcionário Solicitar Ou receber Ou ele te solicita As duas oncinhas Para ele não te multar Ou ele recebe As duas oncinhas Ou ele pode Aceitar Uma promessa Olha Eu venho aqui Estamos chegando Numa festividade Próxima ao sírio Ele disse Eu vou te dar No sírio Um pato No tucupi Sei lá Isso é uma vantagem Indevida Para que ele não te multe Pode haver E há o concurso Necessário Entre a corrupção Ativa E a passiva Não Eu não entendi As colocações É que há Então O concurso Necessário Há concurso Necessário Entre A corrupção Ativa E a corrupção Passiva Não Se ele solicitar E a pessoa Não deve O concurso Ou 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 Não Não Se ele Solicitar E o cara Não der Sim Mas para que É Se o agente Solicita O guarda de trânsito Solicita A oncinha E o cidadão Não der É Realmente Houve 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 A corrupção Ativa E não Houve A passiva Houve a passiva E não Houve a ativa É De fato É Não Vamos lá O que eu quero dizer É que nesse caso Do trânsito Em que um agente Vamos lá Há corrupção Há Então O concurso Necessário Entre corrupção Ativa Passiva Nesse exemplo Que eu estou dando Em que você Está no trânsito Passa o sinal Vermelho E dá 50 reais Ou 100 reais Para o guarda E o guarda Recebe Para não te multar Tá Se existe Corrupção passiva Existe a corrupção Ativa Aqui neste caso Específico Tá Vamos diferenciar A questão Da concussão Como nós falamos Na aula passada A concussão É diferente A concussão Não exige Um concurso Com a corrupção Porque a pessoa Só entrega A vantagem Devida Na concussão Pelo temor Reverencial Mas se Houver a corrupção Se houver Uma pessoa Entregando o dinheiro E o agente Funcionário público Recebendo o dinheiro O funcionário público Responde pela corrupção Passiva E quem deu o dinheiro Cuidado Responde pela corrupção Ativa Tá bom Evidentemente Que se O agente de trânsito Cobrar O valor Para não multar A pessoa A pessoa pode dizer Não, eu vou pagar a multa E ele estará cometendo Um crime E a pessoa Que não pagou Poderá denunciá-lo E não comete Crime nenhum Bom Qual a objetividade Jurídica desse crime? É a administração Pública Em sua moralidade Em sua probidade Administrativa O sujeito passivo Aqui O primário É o Estado Porque o Estado É aquele Ente que disciplina Todos os bens jurídicos Então eu posso dizer Que o Estado É o sujeito passivo Formal De todos os crimes E a pessoa Que pagou A vantagem Indevida Para o funcionário É o sujeito Passivo Material O Estado É o sujeito Passivo Secundário E a pessoa Que foi Que pagou A vantagem Indevida É o sujeito Passivo Primário O Estado É o sujeito Passivo Mediato Eu estou falando Eu estou falando Várias terminologias Porque em questões De concurso Em provas Que vocês Eventualmente farão Nós podemos Ter tanto a questão Do Estado Como sujeito Passivo Formal Como ele Como mediato Como ele Como secundário E a pessoa Lesada Como sujeito Passivo Material Imediato Ou primário Tá O sujeito Ativo Somente pode ser Funcionário Público Tá Porque isso Aqui é um Crime Próprio Já explicamos Que o crime Próprio É aquele Em que a lei Exige Uma qualificação Especial Para o funcionário Público Ainda Que fora Da função Ou antes De assumi-la Então Eu disse Mesmo que ele Não venha Assumir a função Pública Mesmo fora Da função Antes de assumi-la Mas em razão Da função Pública Se ele receber Aquela vantagem Ou aceitar A promessa Da vantagem Ou Solicitar A vantagem Ele está praticando O crime de corrupção O tipo A conduta Consiste no ato Do funcionário Solicitar Isto é Pedir Ou receber Aceitar A vantagem Que é Aceitar Então veja Temos aqui Uma estrutura Sim No caso A pergunta é Solicitar É um crime Formal Porque a solicitação Exatamente Solicitar É formal É Onde seria informal Receber É material Material Tá Aceitar É material Bom Aceitar pode ser formal Se ele não receber Só o fato De ele aceitar A promessa Então aqui Formal E solicitar E solicitar formal Receber É material Solicitar É formal Já Consumou o crime A lei não exige O resultado naturalístico Ele solicita Não precisa receber A vantagem Receber Não Ele está recebendo A vantagem Então é material E aceitar E aceitar Também é formal Porque ele pode aceitar A promessa De receber o pato No dia do sírio O cara não leva o pato Para ele Mas só ele ter aceitado A promessa E não ter multado o cara Ele já está praticando A corrupção Se ele receber A pergunta é Se ele receber De um traficante De droga 500 mil reais Para o cara Não ser autuado Em flagrante Vai estar Caracterizada A corrupção passiva Nos crimes organizados Há a possibilidade Do agente infiltrado E nesse caso Ele não é responsabilizado Porque ele está autorizado Pela lei Para praticar Inclusive Condutas Ilícitas A mesma coisa No flagrante Esperado No flagrante Esperado Em que ele espera A prática Do crime Ele não está Praticando Conduta Ilegal Vamos diferenciar Você deve estar Confundindo Que é o flagrante Preparado Em que a polícia Prepara Aí já está Já existe o entendimento Dos tribunais superiores Que no flagrante Preparado Não há Consumação Do crime Tá Mas no esperado Em que a polícia Espera a prática Do crime Tranquilamente Há consumação Do crime Então Como eu dizia Aceitar É anuir Concordar Com a promessa De recebê-la Concordar Com a promessa De recebê-la Não é receber A vantagem Ele está esperando Que uma hora A pessoa vai levar Essa vantagem Para ele Poderá não levar Mas só o fato De ele ter aceitado A promessa É o crime É formal Não exige resultado Naturalístico Portanto Ele está configurado O objeto material É a vantagem Indevida Já expliquei Que a vantagem Tem que ser Indevida Porque se ela For devida Não é crime Que pode ser Patrimonial Ou pode ter Outra utilidade Econômica Deve ser Para si Ou para outrem Direta Diretamente Para o agente Ou indireta Por interposta Pessoa O funcionário Público Usa um subordinado Para receber a vantagem Uma questão interessante É a classificação Da corrupção Vocês sabiam Que a corrupção Se divide Em corrupção Própria E corrupção Imprópria Qual a diferença Entre a corrupção Própria E a corrupção Imprópria Vamos lá Se há Na corrupção Própria Quando o ato É ilegal Ou seja O ato Que o agente Pretende Que o funcionário Público Realize É ilegal Se ele é ilegal Eu tenho Uma corrupção Própria Mas eu posso Ter Uma corrupção Imprópria Quando o ato Que o agente Pretende Que o funcionário Pratique É legal Tipo Vamos dar um exemplo De uma corrupção Imprópria Um advogado Chega para um juiz E pede Para que o juiz D ganhe o de causa Para o cliente dele Sendo que o cliente dele Não tem razão Na causa Corrupção Imprópria O ato É legal Tu pediste Um alvará Um licenciamento Ambiental E o pessoal Do Ibama Está demorando A te fornecer Esse licenciamento Tu chega Para o funcionário Do Ibama E diz Olha rapaz Eu te dou aí mil reais Vamos agilizar O licenciamento É legal Mas a forma Como você utiliza A vantagem devida Se trata De uma corrupção Imprópria Tá Antecedente Vantagem Antes da realização Da conduta E subsequente A vantagem Após a realização Da conduta Então eu tenho A corrupção Antecedente Quando a vantagem Antes da realização Da conduta E tenho A corrupção Subsequente Quando a vantagem Após a realização Da conduta Propina Para tirar Carteira De identidade Seria uma corrupção O ato é legal Você paga A pessoa que está Na fila Para passar Na fila Seria uma corrupção Imprópria Porque o ato De tirar a carteira É legal Só se O ato For ilegal É que eu tenho Uma corrupção Própria Tipo qualificado A pena é aumentada De um terço Sem consequência Da vantagem A promessa O funcionário Retarda Ou deixa De praticar Qualquer ato De ofício Ou pratica Infligindo O dever funcional Tecnicamente Não é um tipo Qualificado É um tipo Majorado Porque é um aumento De pena De um terço Nós explicamos Na aula passada Que Quando eu tiver Fração Para o aumento Ou para a diminuição Trata-se de causa De aumento De pena Ou causa De diminuição De pena Portanto um tipo Majorado Ou um tipo Minorado Se eu tivesse Um aumento Da pena mínima E um aumento Da pena máxima Em relação ao capte Nós teríamos sim Um tipo Qualificado Portanto Tecnicamente Aqui é um tipo Majorado E não qualificado Tá Mas como a maioria Da doutrina chama Se vocês lerem Os livros De direito penal Eles acabam Colocando o tipo Qualificado Bom Mas a questão Não é essa O que chama A atenção Desse parágrafo Aqui Que parece inocente É o seguinte Qual a diferença Entre a corrupção Passiva Entre aspas Qualificada E a prevaricação Porque se aqui Eu tenho Como consequência Da vantagem Ou promessa O funcionário Retarda ou deixa De praticar Qualquer ato De ofício Essa parte aqui Essa redação aqui Tá muito similar A redação Da Prevaricação Vocês concordam? Muito bem É porque Qual a resposta Qual a diferença Entre a corrupção Passiva E a prevaricação E por que Que isso não é Prevaricação Porque na corrupção Passiva O dolo Específico É de obtenção De uma vantagem Patrimonial E econômica E já A prevaricação Se caracteriza Por um sentimento De amizade De ódio De vingança Não se caracteriza Pela obtenção De vantagem Devida A autoridade Deixa de praticar Qualquer ato De ofício Em razão De que ela Gosta daquela Pessoa Ela não gosta Daquela pessoa Nós vamos Já já Ver O crime De prevaricação Então isso é muito Importante Porque Se a vantagem O objetivo É vantagem Devida Corrupção Passiva Se o objetivo É um sentimento Pessoal Do agente Quer seja De amor Ou ódio Eu tenho A prevaricação Bom A pena É agravada Se o funcionário Retardo Deixa de praticar Qualquer ato De ofício Já vimos Que a diferença Está No Sentido No objetivo Dele Se a vantagem For indevida Ele pretende A vantagem Corrupção Passiva Se ele quer Prejudicar a pessoa Em virtude Da inimizade Ou beneficiar Em virtude Da amizade É Prevaricação E eu tenho Aqui um tipo Privilegiado Se o crime Se o funcionário Pratica Ou deixa De praticar Ou retardar Dato de ofício Com a infração Do dever funcional Cedendo a pedido A influência De outrem Por que é privilegiado Essa situação? Porque A pergunta é Por que é privilegiado? Assim como nós temos Os tipos Qualificados O qualificado Eu tenho No caput Vamos supor Dois a quatro anos E no tipo Qualificado Que geralmente Vem no parágrafo Eu vou ter a pena De quatro a oito anos Eu tive um aumento Da pena máxima E um aumento Da pena mínima O tipo É privilegiado Porque Há uma redução Da pena A pena Passa a ser De detenção De três meses A um ano Qual era a pena Do caput Da corrupção? Era de dois A doze E passou a ser De três meses A um ano Então aqui No caput Eu tinha Uma pena maior E aqui No dispositivo Exatamente Então o tipo Privilegiado Do parágrafo Segundo Né Ele é privilegiado Porque eu tive Uma redução A pena A dois Passou a três meses A pena A doze A pergunta é Por que não se aplica O código penal militar Quem sabe responder Valendo Por que Nosso querido Companheiro Vai ser companheiro Porque vai ser professor Também está perguntando Companheiro De recreio Ele está dizendo o seguinte Se o funcionário Público Né Vamos colocar Se o militar Pratica ou deixa de praticar O retardo Ato de ofício Com a intenção De dever funcional Cedendo a pedido Influência de outrem Por que Que esse dispositivo Aqui Não se aplica Ao código penal militar Se esse funcionário Aqui fosse um militar A pergunta é Por que Que eu não aplico Isso aqui No código penal militar Vou dar uma pista É um princípio Do direito penal E eu falei Na aula passada Princípio Da especialidade O código Penal militar É uma lei especial E esse dispositivo Aqui Ele aplica-se Ao funcionário Público De uma forma Geral Genérica Então Eu não posso Aplicar Essa sanção Penal No código penal Militar Tá Nós vamos ter Que buscar Um dispositivo Do código penal Militar Que se ajuste A essa conduta Não tem como É Bom Mas A pergunta é Fica No código penal Militar Não tem esse dispositivo Então fica Desproporcional Na legislação Como eu tenho Esse dispositivo Que traz Um privilégio Né E no código penal Militar Eu não tenho Ora Nós não podemos Aí Justamente Pelo princípio Da especialidade Eu posso Até alegar A desproporcionalidade Fazendo um comparativo Com o código penal E pedindo Para que o juiz Leve em consideração Para a redução Da pena Mas não tem Aplicação Essa pena Aqui Vai ter Aplicação A pena Do código penal Militar Com eventual Redução Que o juiz Achar Que deve Mas eu também Gostaria de esclarecer Uma coisa Muito interessante Em relação ao código Penal Militar Que vocês Sabem que o código Penal Militar Ele é Bastante Antigo Já nós tivemos Várias tentativas De mudar Mas por que Que não se muda O código penal Militar Porque existe Um lobby Muito grande Das forças armadas E que ninguém Consegue vencer Esse lobby Não se mexe No código penal Militar Então essas Incongruências Do código Infelizmente existem Não são só essas A gente poderia Ter uma aula só Sobre situações Do código penal Militar Que realmente Não se aplicam Mas realmente A gente não consegue Mudar por causa Do lobby Claro que muita Coisa deveria ser Mudado Depois que mudar O código penal Com certeza Deverá ser mudado Alguma coisa No código penal Militar Isso Seu lobby Dos militares Deixar Bom Mas vamos deixar O código penal Militar Porque a gente tem Muita coisa Ainda para ver Aqui Então é quando Esse crime acontece Quando o funcionário Praticou Deixa de praticar O retardato De ofício Com a infração Do dever funcional Cedendo a pedido Ou influência De outrem Veja Qual a diferença Desse tipo Privilegiado Insisto Em relação A prevaricação É porque Gente Nesse aqui Ele cede a pedido De outrem Na prevaricação Ele cede A desejo Pessoal dele O ódio A amizade O amor A paixão É ele Que tem Aqui não É privilegiada E ele pratica Infração Do dever funcional Por quê? Porque ele cede A pedido Não é ele Não é ele Que sente ódio Ou amizade É a pessoa Que pede Para ele Por amizade Às vezes a pessoa faz Então neste caso A pena é reduzida E por isso Que eu chamo De Corrupção passiva Privilegiada Bom Muita coisa ainda Vamos falar rapidamente Da facilitação De contrabando Ou descaminho No concurso Da polícia federal Recentemente Caiu uma questão Sobre isso Não sei se vocês Fizeram Mas de qualquer forma Sempre cai E não vamos confundir A facilitação De contrabando Ou descaminho Que é praticada Pelo funcionário público Contra a administração Pública Com o contrabando E o descaminho Que é praticado Pelo particular Contra a administração Pública Aqui O funcionário público Facilita Com a infração De dever funcional A prática de contrabando Pena máxima Máxima Inclusive Fazer com que a pessoa Cumpra a pena No regime Fechado Objetividade jurídica Proteção Da administração Pública Sujeito ativo Só o funcionário público Crime próprio Lembrando Lembrando que se o funcionário público Favorecer o contrabando E o descaminho Em concurso Com outra pessoa Essa outra pessoa Também responde Pelo favorecimento Ao contrabando E o descaminho Porque se trata De Uma circunstância De caráter Pessoal Que como Elementar Do crime Se comunica Excepcionalmente Tá Circunstâncias De caráter Pessoal Não se comunicam Salvo quando forem Elementares do crime Sujeito passivo É o Estado Lembrando que o Estado É sempre o sujeito passivo Formal O sujeito passivo Mediato O sujeito passivo Secundário E eu sempre poderei ter A possibilidade De um sujeito passivo Material Primário E imediato Conduta Auxiliar Afastando obstáculos É a conduta Do funcionário Público Que auxilia Favorece O contrabando Descaminho Retirando obstáculos Por exemplo Tem uma barreira Alfandegária E ele se encarrega De retirar As pessoas de lá Convida o pessoal Para comer Numa churrascaria E o cara passa Com aquela mercadoria Sem que a barreira Consiga Pegá-lo Qualquer Auxílio Afastando O obstáculo Da fiscalização Contra o contrabando Ou descaminho É considerado Conduta Para efeito Do favorecimento Ao contrabando E descaminho Qual a diferença Gente Entre contrabando E descaminho Muita gente Não sabe Qual a diferença O contrabando Tá É a importação Ou exportação De mercadoria Proibida No país Então eu tenho Uma relação Da Anvisa Norma penal Em branco Que diz Quais são os remédios Que são proibidos No país Quais são as mercadorias Que são proibidas No país E se você Faz a importação Exportação Você está Praticando Contrabando Eu tenho Uma lista Enorme De produtos Que vão Desde De prótese De silicone Até O meu nome Tuciflex Aquele remédio Que era usado Na verdade Para as mulheres Abortarem Saiu da lista E outros E outros Vocês sabem Que Tentaram Proibir A venda Da Cibutramina Que é aquele remédio Que as pessoas tomam Para emagrecer Não conseguiram Mas outros Remédios Parecidos Com a Cibutramina Foram proibidos Então se você Importa ou exporta A mercadoria Proibida Você pratica Contrabando Já o descaminho É diferente Você importa Ou exporta A mercadoria Licita Sem o recolhimento Dos tributos Devidos Você vai Para os Estados Unidos Lá Miami Orlando Você compra Um notebook Que está acima Daquela cota De 500 reais E você passa E não declara Você compra Uma filmadora Lá em Hong Kong Está acima Da cota Você passa E não declara Isso é Descaminho Certo Então Existe diferença Entre o contrabando E o descaminho Vamos lá Pergunta Do aluno Nosso companheiro De classe Eu rezei Para que ele não viesse Mas ele veio Então vamos lá Ele disse Que amanhã Belém vai parar Vamos ver A pergunta é Se a pessoa Trouxer Cocaína E trouxer Uma filmadora Sem Bom Em relação A cocaína Ela está praticando Contrabando? Não Ela está Praticando Tráfico De drogas Porque Vigora O princípio Da especialidade Beleza? Por exemplo A pessoa Trouxe Armas Proibidas Ela está Praticando Contrabando? Não Ele está Praticando Tráfico De armas Porque Vigora O princípio Da especialidade Um absorve O outro Não Ele vai responder Por tráfico De drogas Previsto No artigo 33 da lei 11.343.06 E vai responder Também Pelo descaminho E aí Não É favorecimento Porque Ele está Praticando Na verdade É contrabando E descaminho Na conduta De descaminho Que é outro crime Que é crime Praticado Por funcionário Não O crime Praticado Por funcionário Mas o crime Praticado Por particular Contra a administração Pública Então ele responde Pelos dois crimes Pela especialidade A droga A arma Não tipifica Contrabando E sim A lei específica Que regulamenta A matéria Se o Tuciflex Tiver elencado Na portaria Da Anvisa A pergunta é Se ele trouxer O Tuciflex E a câmera Se o Tuciflex Tiver na portaria De Anvisa Como droga Vai responder Como droga Também Tráfico de drogas Porque gente Você fala droga A pessoa pensa Que é só cocaína Heroína Êxtase LSD Não é Gente O Bromazepam É uma droga Só tem um detalhe O Bromazepam Ele é uma droga Legal Você toma o Lexotan Certo? Mas Mesmo o Bromazepam Prescrito Fora das hipóteses legais Por um médico Ele pode ensejar A responsabilidade do médico Então o que for Elencado como droga A pessoa vai responder Por tráfico de drogas Eu trago uma grande quantidade De Bromazepam Do estrangeiro Sem estar devidamente Legalizada Aquela importação Aquela exportação Eu vou responder Por tráfico de drogas Tá bom? Elemento subjetivo Do favorecimento Evidentemente Só pode ser punido A título de dolo Porque eu preciso Da consciência Do agente De que age Violando o dever funcional Você já pode Até me perguntar Mas professor Franklin E se ele Inadvertidamente Por negligência Leva a galera dele Lá para comer Na churrascaria Sem saber Que naquele momento Tá passando Um comboio lá Com mercadoria Contrabandeada Ou Por meio De descaminho Evidentemente Que se ele não tiver A consciência De favorecer O contrabando Ou descaminho Ele não pode ser Responsabilizado Consumação Com a mera realização Da conduta Tá? Então é um crime formal Ainda que Ele Favoreça O contrabando E o descaminho E o contrabando E o descaminho Não aconteçam Suponhamos Que ele Dolosamente Dê um jeito De retirar A fiscalização Do local Mas um dos agentes Muito esperto Estava comendo Lá E ficou De olho E descobriu Que o caminhão Ia passando E disse Rapaz Ela tá passando O caminhão Vamos lá E vão lá E aprendem Não houve O contrabando De caminho Ele favoreceu Então O mero favorecimento Já gera A consumação Do crime Este crime Consuma-se Com a efetiva Facilitação Por parte Do agente E não O resultado Material Tá? A lei prevê O resultado Naturalístico Mas não exige O resultado Naturalístico Tentativa Admite-se Na conduta Comissiva Eu posso tentar Facilitar E ser impedido E a ação penal É pública Incondicionada Todos os crimes Contra a administração Pública É movida a denúncia Pelo Ministério Público Perante o juiz E a pessoa Vai ser processada Sem que haja necessidade De representação Do ofendido Ou requisição Do ministro da justiça Prevaricação 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 Com a efetiva Facilitação Se é um crime formal Porque Com a efetiva Facilitação Se é um crime formal Ele tem que facilitar Tu tens que provar Que ele facilitou O que não precisa É o resultado Naturalístico O contrabando E o descaminho Mas eu preciso provar Que ele efetivamente Facilitou Né? Ele abriu a porteira Ele tirou o pessoal Da fiscalização Ele ligou Para os Contrabandistas Dizendo Que horas Os contrabandistas Podiam passar Na barreira Aí ele efetivamente Facilitou Mas eu não preciso Que haja o contrabando Descaminho Basta que haja A facilitação Ok Então Vamos lá Prevaricação Retardar ou deixar De praticar Indevidamente Ato de ofício Ou praticá-lo Contra disposição Expressa de lei Para satisfazer Interesse Ou sentimento Pessoal Essa é que é A característica Da prevaricação Interesse Ou sentimento Pessoal Pena Detenção De três meses A um ano E multa Crime D Menor Potencial Ofensivo Vai A pessoa Não será presa Em flagrante Vai ser feito TCO E há Possibilidade Do ministério Público Propor uma Transação penal Preenchido Os requisitos Legais Mas vamos lá Retardar É procrastinar Deixar De praticar É um crime Omissivo Deixar De praticar Indevidamente Se ele deixa De praticar Um ato Devidamente Tudo bem Mas indevidamente Ou seja Contra disposição Expressa de lei Elemento Normativo Do tipo Ele não pode fazê-lo Ato de ofício Que são atos De ofício O delegado De polícia Por exemplo Tem que abrir Um inquérito policial O promotor De justiça Ao receber O inquérito Havendo prova Da autoria E da materialidade Tem que oferecer A denúncia O juiz Naqueles prazos Processuais Deveria Prolatar A sentença Cada um De nós Funcionário Público Tem um ato De ofício Que deve ser praticado Ninguém pode dizer Que tem Descrito Da lei Tudo bem Mas por exemplo Um rodoviário Lenta Caso No concurso E vai Uma Conteira E ainda Não sabe Os procedimentos Todos E toma O procedimento Descrito Nós vamos ver A pergunta É se ele Por negligência Imprudência Imperícia Ele deixa De praticar O ato De ofício Por falta De treinamento Eu só posso Punir A prevaricação A título De dolo Vamos já ver Isso aí Tá Eu só posso Punir a prevaricação A título De dolo Eu não posso Puni-la A título De culpa O x da questão Da prevaricação É isso aqui A satisfação Do interesse Ou sentimento Pessoal Já vimos que a pena É uma Bravata Porque crime De menor potencial Ofensivo Então a satisfação Do interesse Do sentimento Pessoal É o que Diferencia A prevaricação Da concussão E da corrupção Porque a concussão É exigência A corrupção É a solicitação O aceite Da vantagem Indevida Ambos tratam De vantagem Indevida Mas A prevaricação Não É o sentimento Pessoal É o interesse Pessoal Daquele funcionário Público Que deixa De praticar O ato Tá Trata-se De um elemento Subjetivo Do tipo Aqui eu diria Que eu tenho Um dolo Específico Do agente Tá Se for o caso De vantagem Indevida Não se tratará De crime De prevaricação Eu tenho Terei Ou a concussão Se for exigência E a pessoa Pagar A vantagem Ou entregar A vantagem Por temor Reverencial Ou a corrupção Passiva Se for solicitado Ou ele Prometer a vantagem Se for caso De sentimento Pessoal O crime Então será De prevaricação Então A prevaricação Eu posso dizer Que é um crime Subsidiário Eu só tipifico Na prevaricação Se eu não tiver Como tipificar No crime De concussão Ou no crime De corrupção Tá certo? Vamos repetir Prevaricação É crime Subsidiário Eu só tipifico Na prevaricação Se eu não tiver Como tipificar Nem na concussão Nem na corrupção Tá certo? Pois a vantagem Devida pode configurar Outro crime E não a prevaricação É preciso que eu prove Que houve Interesse pessoal O que pode ser Entendido como Desejo Sentimento Pessoal Eu tenho Várias situações Eu tenho Amor Sentimento Duratouro O ódio O ódio De determinadas Pessoas Raiva Vingança No dia da prova Vingança Amizade Inimizade Então o prefeito Que vende A preços baixos Terrenos urbanos Para seus filhos Aqui eu tive Na qualidade Promotor Um caso interessante Numa prefeitura Do Marajó O prefeito Queria Desapropriar Um prédio Público Um terreno Público Tinha um prédio Também Que era da Câmara de Vereadores Para vender A preços Módicos Para os parentes Dele Né? Então realmente É uma situação Complicada Né? Ou o delegado De polícia Que não Estoura Um inquérito Contra aquela Mulher bonita Aquela loura bonita 1,90m Cabelos louros Olhos azuis Pernas grossas Ou o delegado De polícia Que instaura Um inquérito Para ferrar O cara Que ele não gosta Promotor Que ajuíza Uma ação Penal Contra um cidadão Porque ele tem Ódio desse cidadão No caso Por exemplo No caso No caso Desacidente De trânsito Que aconteceu Em Verde Pode se Caracterizar Prevaricação Sendo o fato Que o delegado Não Havia Colocado A funcionária A pergunta é, no acidente de trânsito, se o delegado de polícia não responsabiliza uma pessoa que, teoricamente, foi partícipe, você pode caracterizar a prevaricação? Não. Porque o delegado terá margem para dizer que ele não indiciou a cidadã lá, porque ele entendeu que ela não era partícipe do crime. Quem deve corrigir essa situação é o Ministério Público ou o próprio juiz. Porque vocês sabem que o Ministério Público tem obrigação de aditar a denúncia para incluir na denúncia eventuais partícipes de um crime. Então, se o delegado não indiciou, ainda existe a possibilidade dessa pessoa ser indiciada. E não tenho como responsabilizar, em tese, o delegado como prevaricação. Mesmo que o crime seja concorrente, mesmo que ele existe na exclusão causal, crácio. É crácio que existe... Bom, como eu digo, é muito complicado você analisar o que levou o delegado a indiciar ou não uma determinada pessoa. Se há um erro crácio, ele pode sempre dizer que ele se convenceu que a pessoa não tinha envolvimento e que o Ministério Público, se quisesse, incluiria na denúncia. Bom, são elementos objetivos do tipo retardar, deixar de praticar e praticar. Retardar e deixar de praticar são atos omissivos. Praticar é um ato comissivo, é um fazer. Então, por exemplo, o médico que demora a expedir atestado de óbito por inimizade com uma autoridade solicitante. Nós tivemos uma situação lá em São Sebastião, que apareceu o corpo de um pescador morto e tinha uma moça que estava lá como médica e a moça não queria expedir o atestado de óbito. Como é que nós iríamos providenciar o enterro da pessoa sem o atestado? Bom, as condutas de retardar e deixar de praticar são condutas omissivas, ou seja, crime omissivo próprio. Aquele em que um não fazer faz parte do tipo penal. Já praticar é conduta comissiva, que se materializa a não fazer. A diferença, então, entre retardar e deixar de praticar é que no retardar ele procrastina o ato de ofício, mas ele vem a praticá-lo depois. Já no deixar de praticar eu tenho esse último como um tom de definitividade. Ele simplesmente não pratica o ato. Ele simplesmente não instaura o inquérito. Ele simplesmente não autua aquela fábrica que está poluindo o rio por sentimento pessoal. O que é ato de ofício? Ato de ofício é aquele ato que está inserido na esfera de atribuições ou compromissos do agente. Um delegado de polícia deve instaurar um inquérito. Um promotor deve oferecer a denúncia. O juiz deve proletar a sentença. O oficial de justiça deve citar o requerido ou o acusado? Muitas das vezes o oficial de justiça também deixa de praticar o ato de ofício. Geralmente a gente tem muitas situações que o oficial de justiça simplesmente não vai lá, por sentimento pessoal, ele não quer se meter dentro daquela baixada. Retarda, que é o que é retardar? É protelar, demorar. E aí nós voltamos a falar do processo administrativo. Um processo administrativo muito demorado, para que aquela pessoa fique prolongadamente com aquele peso sobre as costas, pode caracterizar uma prevaricação. Se a instituição fizer o processo administrativo ao invés de fazer a sindicância, eu só posso responsabilizar a pessoa que fez o processo administrativo se ele praticar ou deixar de praticar ato de ofício. Se o argumento dele, ele tem margem discricionária para praticar o ato, dificilmente eu consigo inseri-lo numa prevaricação. Eu só posso inserir um agente, um funcionário público numa prevaricação se ele não tiver margem discricionária para a prática do ato. Ou seja, ele tem que abrir o inquérito, é uma situação que ele tem que abrir o inquérito, é uma situação que ele tem que atuar, teria que se provar que não há materialidade e autoria para que se instaurasse aquele processo administrativo. Mas como geralmente a autoridade sindicante ou processante tem margem discricionária, é muito difícil enquadrá-la numa prevaricação. Sentimento do agente, por mais nobre que seja, não elide a configuração do delito. Elementos normativos. E são elementos normativos, gente? Vamos lá? O que são? O que são elementos normativos? Ninguém sabe. Elementos normativos são aqueles elementos que impõem ao julgador, ao intérprete, um juízo de valor sobre aquela conduta. Então, se eu falo em de acordo com a lei, de acordo com a determinação legal, eu estou falando do elemento normativo. Se ele fizer de acordo com a lei, se ele praticar o ato devidamente, eu não posso tipificar a prevaricação. Então, retardar ou deixar de praticar indevidamente é um elemento normativo. Ele praticou, ele abriu o processo administrativo indevidamente? Em tese, eu poderia responsabilizá-lo. Difícil, porque no caso da abertura do processo administrativo, eu tenho uma margem. Praticar contra disposição expressa de lei. Elemento normativo. Se ele praticar de acordo com disposição expressa de lei, ele está dentro do elemento normativo. Então, não há conduta típica. Consumação e tentativa. Quando é que se consuma a prevaricação? Nas condutas omissivas. Quando o agente retardo deixa de praticar, ou seja, quando ele se omite. E na conduta de praticar, quando ele efetivamente pratica. Está certo? Em todos os dois, eu tenho crimes materiais, em que a lei exige o resultado naturalístico. Está certo? Nos crimes omissivos próprios, não é possível a tentativa. Crime omissivo, não se pode ter a tentativa. Porque a tentativa é, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias e vontade do agente. Ora, se ele é omissivo próprio, e que a conduta ele não fazer, simplesmente ele não pode iniciar a execução dos atos. Porque ele é um não fazer. Então, nos crimes omissivos próprios, não é possível a tentativa. Na conduta de praticar, a tentativa é admissível. Ele tenta praticar o ato, mas, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Rapidamente, uma modalidade especial de prevaricação, praticada pelo diretor da penitenciária, o agente público. Deixar o 319-A. Deixar o diretor de penitenciária, o agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com ambiente externo. Pena, detenção de três meses a um ano. Crime de menor potencial ofensivo. Cabe que esse crime foi criado, vocês viram que é um crime novo, para evitar a entrada de celulares dentro da prisão. Bom, objetividade jurídica, proteção da administração pública, crime contra a administração pública. Sujeito ativo, só o diretor ou agente público encarregado tem responsabilidade sobre aquele estabelecimento prisional. Portanto, o crime próprio, a lei exige uma qualificação especial. Sujeito passivo formal de todos os crimes do Estado e, eventualmente, a pessoa que foi prejudicada. Constituir falta grave à utilização sem autorização. Então, se o preso utiliza o celular, ele pode responder a um processo e ser punido por falta grave. Hoje, nós vamos ver que o celular, quando há o favorecimento da entrada do celular na prisão, ele também pode ser responsabilizado por uma conduta criminosa, além da falta. Conduta. Essa conduta aqui é uma conduta omissiva, que o diretor ou agente se omite na realização de ato que deveria fazer, ou seja, a fiscalização para que o preso não tenha acesso ao aparelho celular, ao rádio, ao walk-talk, etc. Contato com o mundo exterior é um direito do preso previsto pelo artigo 41 da Lei de Execução Penal, 7.210, barra 84, que não pode ser feito através de celular nem de rádio transmissor para se comunicar com outros presos e com o mundo exterior. Porque, de lá, ele pode, como vocês têm visto no noticiário, acionar os outros bandidos para praticar atos contra a sociedade civil. Elemento subjetivo, dolo. Somente será responsabilizado o diretor se ele agiu com dolo. Consciência do fato e vontade de não produzir a fiscalização para, de uma forma ou de outra, ajudar o preso a ter acesso a essa comunicação. Consumação com a mera omissão do diretor. Crime formal. Tentativa não se admite por ser omissivo próprio. Todos os crimes omissivos próprios não admitem tentativa, porque se é um crime omissivo, eu nem executo o ato. Se eu não executo o ato, não posso ter tentativa. Qual a diferença entre o crime omissivo próprio e o crime omissivo impróprio? Pergunta valendo. Não impondo para a prova para começar. Não, não é isso. O omissivo próprio não tem nada a ver com o agente específico. Não, bora. Um ponto para a prova. Omissivo próprio é quando a própria ação necessitada à omissão. Para ele não socorrer com a omissão. Omissivo próprio é quando o núcleo do tipo penal, o verbo do tipo penal, é um verbo omissivo, que representa o não fazer. Omissivo impróprio é aquele em que o verbo do tipo é um verbo comissivo. Um verbo que impõe um fazer, mas o crime é praticado pela uma inércia, pela uma não-ação. Então, exemplo, uma mulher que tem um filho quer matá-lo, porque o filho é de pai não declarado, ela não tem condições de criar e ela quer matar o filho. O crime de homicídio matar alguém é um crime comissivo. Ele impõe uma ação positiva, um fazer, mas ela pode praticar um crime de homicídio na forma de omissivo impróprio. Ou omissivo por omissão, por comissão, como? Ela deixa de amamentar a criança. Deixando de amamentar a criança, a criança vai morrer por ignanição. Ora, ela tinha um crime que era omissivo, comissivo próprio, que exigiam fazer, que é um crime de homicídio. Ela teria que fazer alguma coisa, matar a criança com um tiro, com uma facada, afogado. Mas ela resolve praticar o crime através de uma forma omissiva, imprópria. Ela não fez o que ela deveria fazer. Então, a teoria dos crimes omissivos e impróprios, ela exige que o sujeito ativo tenha o dever jurídico de agir, ou por lei, ou por contrato, ou de qualquer outra forma ele assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Exemplo do primeiro item. Por lei, a mãe tem o dever de amamentar o filho. Se ela deixa de amamentar e a criança morre, ela responde por homicídio na modalidade omissiva imprópria. Por contrato, você contrata um guia para te levar no Mont Blanc, lá entre a França e a Suíça. Pode calar o morro, chega lá em cima, dá uma tempestade de neve, a pessoa que tu contratou vai embora. É, rapaz, volta aqui, eu te contratei, eu te viro, amigo. E você morre na avalanche. O guia responde por homicídio, na modalidade de homicídio, por omissão imprópria, porque ele tinha o dever contratual de te acudir e não te acudiu. E aquele, de qualquer outra forma, assumiu a condição de garante. Exemplo, se uma pessoa aqui nessa sala, tocar fogo na sala, ela tem a obrigação de salvar todos nós. Porque se algum de nós morrer no incêndio, ele será responsabilizado por homicídio, na modalidade omissiva imprópria. Alguma dúvida? Fácil, tranquilo. A senhora não entendeu. A senhora entendeu. Posso dar uma castigada na prova? Tranquilo. Tá bom. Sorte sua que eu não pensei em colocar nada sobre crimes omissivos próprios, impróprios, comissivos por omissão, etc. Bom, posso dar uma castigada? Não, vamos para a gente terminar esse módulo aqui. Condescendência criminosa. Perigo com esse crime. Condescendência criminosa. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Ah, professor Franklin, mas eu não era o superiônico do cara. Tudo bem. Vamos continuar? Ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Crime de menor potencial ofensivo. Mas é um crime se você deixar de responsabilizar? Sim, é. Se você não leva ao conhecimento do seu superior hierárquico? Sim, é. Objetividade jurídica é a proteção da administração pública. Se a pessoa está praticando uma conduta errada, enriquecendo ilicitamente, provocando dano ao erário, e você não denuncia, você está violando a administração pública. Sujeito ativo só o funcionário público, crime próprio, porque ou ele é superior hierárquico, ou ele é aquela pessoa que ele tem que comunicar, o que está acontecendo. Sujeito passivo é o Estado e, eventualmente, a pessoa que está sendo prejudicada pela conduta que não foi denunciada. Porque se alguém está se favorecendo, sempre alguém está se prejudicando. Desvio do recurso público, vai faltar medicamento, vai faltar menento escolar. Conduta. Eu tenho duas modalidades. Deixar de responsabilizar. Quando você é superior hierárquico, não levar ao conhecimento da autoridade, quando você não é superior hierárquico, mas você tem condições de levar, então, ou eu deixo de responsabilizar, sendo eu a superiora, ou eu não levo ao conhecimento, quando eu não sou o superior hierárquico, mas eu sou funcionário, e vejo outro funcionário praticando uma... Você leva ao conhecimento da autoridade. Ele é o diretor da instituição. Mas eu não vou levar para ele mesmo. Até porque existem hoje muitos mecanismos de você denunciar. Diz que sem, você tem a corrigedoria, você tem as ouvidorias da administração pública. O elemento subjetivo é o dolo. Você só responde se você tem consciência do fato e vontade de produzir o resultado. A consumação com a omissão do sujeito ativo é um crime omissivo. Você se omite, você deve responsabilizar, você deve comunicar o fato, levar ao conhecimento do teu superior, e você não leva. Tentativa não se admite, todos os crimes omissivos próprios não se admite, tentativa. E o que é indulgência? Indulgência. Existe-se que haja clemência, misericórdia do sujeito. Ah, coitadinho, se ele sofrer um processo administrativo nessa situação, ele vai ser demitido, mas ele tem mulher, tem filhos. E a administração pública? Como fica? A ação penal é pública, o Ministério Público oferece a denúncia. Daqui a pouco, depois dos comerciais, nós vamos ter a parte 4. Bom, então nós vamos falar agora sobre a parte 4 de crimes contra a administração pública. Nós estamos falando dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então vamos começar com a adfocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Quando um funcionário público patrocina patrocina um interesse privado, seja de uma empresa, seja de um comércio, seja de uma pessoa jurídica, seja de uma pessoa física, perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, eu tenho crime de advocacia administrativa. cuja pena é de detenção de um a três meses ou multa, um crime de menor potencial ofensivo. Parágrafo único, se o interesse é ilegítimo ou excuso, nós vamos ter uma detenção de três meses a um ano além da multa. Então, no tipo simples, eu tenho uma detenção de um a três meses ou multa e no tipo qualificado eu tenho a pena de detenção de três meses e um ano além da multa. Então, aqui eu tenho o tipo qualificado quando o interesse é ilegítimo. Então, essa advocacia administrativa se divide em simples, que é o tipo do caput, e qualificada com a imposição da multa cumulativamente se o interesse for ilegítimo. entrou de São Paulo um funcionário público vai lá e diz olha, eu quero que a CIMES participe. Aí o cara diz, olha, mas a CIMES vai participar, vai formar um cartel com a empresa X, com a empresa Y e evidentemente que nesse caso o interesse é ilegítimo porque ele está patrocinando o interesse de uma empresa que vai formar um cartel. se o interesse é legítimo, por exemplo, ele patrocina perante a administração pública a liberação daquele alvará ou a concessão daquele licenciamento ambiental que é uma coisa legítima, mas ele como funcionário público não pode advogar o interesse privado dentro da administração pública. Ele não é advogado, ele é funcionário público. Então, esse interesse é legítimo. Então, tem uma diferença entre o interesse legítimo e o interesse ilegítimo. A senhora quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá. Bom, elementos desse crime. Objetividade jurídica e tutela da administração pública. Nós estamos falando em crimes contra a administração pública. Eu queria lembrar um detalhe interessante que não foi lembrado aqui nessa aula. Como você sabe a objetividade jurídica de um crime? É simples. Qual a objetividade jurídica do homicídio? Proteção da vida. Porque lá no capítulo está escrito crimes contra a vida. Qual a objetividade jurídica do furto? Proteção do patrimônio. Porque se trata de crimes contra o patrimônio. Qual a objetividade do estupro? Proteção da dignidade sexual. Porque se trata de crimes contra a dignidade sexual. Então o aluno não tem como errar a objetividade jurídica do crime. Está certo? Sujeito ativo. Todos esses crimes aqui praticados por funcionário público contra a administração pública são crimes próprios porque a lei exige uma qualificação especial. E se eles praticam o crime em concurso com o particular evidentemente que o particular vai responder como funcionário público porque as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam salvo quando forem elementares do crime. Nesse caso a elementar funcionário público se comunica para o particular que não é funcionário público e agiu em concurso. Sujeito passivo é o Estado sujeito passivo formal mediato secundário de todos os crimes e a conduta é advogar. O que é advogar? Falar em nome de proteger beneficiar favorecer defender o interesse privado dentro da administração pública. Quero mostrar aqui para os meus alunos isso aqui é água viu? Bom facilidade do cargo aí o que é ele se utilizar das facilidades do cargo? Ora se é um funcionário do IBAMA ele tem como liberar rapidamente o licenciamento ambiental. Se é uma pessoa que trabalha no cartório ele tem facilidade para liberar a estrutura pública ele tem facilidade para despachar aquele processo então eu preciso ter um elemento que deve o elemento eu digo o funcionário que deve valer-se das facilidades do cargo que ele exerce da função pública que ele exerce só pode ser responsabilizado por advocacia administrativa pessoa que tenha consciência do fato e vontade de favorecer o interesse privado perante administração pública portanto dolo consumação com o patrocínio independentemente do resultado atenção isso aqui é um crime formal a pessoa pode até patrocinar o interesse perante administração pública mesmo que ele patrocinando o interesse o interesse não seja realizado o que o particular queria não foi conseguido ele vai responder porque a simples atitude dele de patrocinar o interesse já consuma o crime evidentemente que se ele conseguiu o alvará se ele conseguiu o licenciamento ambiental ele vai exaurir o crime de advocacia administrativa toda e qualquer pessoa que não possa advogar e que advoga o interesse privado sendo funcionário público perante administração pública responde pela advocacia administrativa tá mesmo o advogado funcionário público dentro da administração pública se ele não estiver constituído para aquela causa ele não pode advogar interesses privados em nome de terceiros porque ele estaria praticando advocacia administrativa tentativa eu posso ter uma tentativa de favorecimento iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias a vontade do agente e eu posso ter o patrocínio direto e indireto o patrocínio direto em que ele vai diretamente falar em nome da pessoa ou se ele se utiliza de terceiros para a interposição a interposta proposta para favorecer aquele interesse particular e a ação penal como nós já sabemos todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada violência arbitrária eu chamo a atenção desse crime porque ele está previsto no artigo 322 e diz praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la pena de seis meses a três anos além da pena correspondente à violência senhores a corrente majoritária hoje é de que a violência arbitrária ela foi revogada pelo artigo terceiro letra I da lei 4898 barra 65 que é a lei de abuso de autoridade porque a lei de abuso de autoridade é uma lei especial se ela é uma lei especial se uma pessoa pratica violência no exercício do cargo e ele é funcionário público ele responde à luz da lei de abuso de autoridade que tutela a incolumidade física do indivíduo e portanto revogou o artigo 322 essa é a posição majoritária contudo eu tenho uma posição do supremo de que é no sentido de que não houve revogação e aí se você quiser procurar temos aí o recurso que foi o 73 de 1914 do estado de São Paulo em que o supremo disse não não se revogou a violência arbitrária uma outra questão é que se o funcionário público ao atentar contra a economidade física do indivíduo ele lhe cause também lesões corporais veja que isso é uma violência arbitrária além da arbitrariedade dele da violência dele da truculência dele se ele causa lesões corporais a pergunta é responderia ele pelo artigo terceiro letra i combinado com o artigo 129 em concurso material ou responderia ele pelo artigo terceiro letra i combinado com o artigo 29 só que em concurso formal há necessidade então de nós fazermos uma diferença entre o concurso material e o concurso formal para quem não lembra vamos aqui esclarecer que existe o concurso formal e existe o concurso material o concurso formal de crimes é quando o agente mediante uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes o concurso material é quando o agente com mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes tá professor Franklin mas eu ainda não entendi vou explicar imaginemos que uma pessoa entrasse armada aqui na sala e então se posicionasse aqui existem um dois três quatro alunos e ele com um só tiro uma escopeta ele desse um único tiro e o tiro transpassasse quatro alunos matasse os quatro alunos ele só com uma ação ou omissão ele praticou quatro crimes uma ação dois ou mais crimes portanto ele praticaria o concurso formal ao passo que se ele viesse aqui na sala chegasse aqui desse um tiro nela depois desse um tiro nele depois desse um tiro nela aquele ali dava outro tiro depois outro tiro ele praticou em tese mais uma ação ou missão e ele responderia pelo concurso material qual a diferença é que no concurso material as penas são somadas no concurso formal apenas você pega uma das penas e se aumenta num sexto até a metade então essa causa de aumento de pena do concurso formal beneficia o agente tá então é a posição majoritária se ele praticar a violência no exercício do cargo público o funcionário público e dessa violência resultar lesão corporal ele responde por abuso de autoridade previsto no artigo terceiro letra i da lei de abuso de autoridade em concurso material com o artigo 129 ou seja soma-se a pena do abuso de autoridade mas a pena do concurso material deu pra entender tranquilo repetindo o crime de violência arbitrária foi revogado pelo artigo terceiro letra i da lei de abuso de autoridade se na violência arbitrária ele pratica também a lesão corporal a posição majoritária é de que ele responde em concurso material soma-se a pena do abuso com a pena da lesão corporal embora há quem sustente que seria em concurso formal mas a tese do concurso formal é minoritária porque se entende que uma ação é o abuso de autoridade e a outra ação é a lesão corporal portanto eu tenho duas ações concurso material feita essa explicação muito importante esse rapaz chegou muito cedo para a próxima aula objetividade jurídica para quem quiser do abuso de autoridade da violência arbitrária né violência do funcionário público praticada no exercício da função pública se tutela administração pública sujeito ativo só o funcionário é o crime próprio sujeito passivo é o estado e secundariamente o particular que sofre a violência ou a lesão corporal né conduta praticar violência que é o emprego de força física a prática de violência pelo funcionário público segundo a corrente majoritária tipifica abuso de autoridade o elemento subjetivo dolo e só há consumação com o emprego de violência portanto é um crime material exige o resultado naturalístico dois policiais com a mulher da casa daquele outro um policial e os outros dois policiais são mentidos certo a situação o policial ele tem a outra reação né a pergunta é se primeiro que aquele aquela situação que foi colocada dos policiais que bateram naqueles adolescentes dentro da da entidade lá não é nem abuso de autoridade e nem só lesão corporal ele se trata de uma tortura tá e a tortura ela tem a tortura que a pessoa pratica a tortura que a tortura comissiva e tem a tortura omissiva a lei de tortura pune quem presencia a tortura e não impede a tortura portanto naquele caso responderia as pessoas que torturaram inclusive eu como promotor já denunciei vários policiais agentes prisionais e até monitores do Cian por tortura contra adolescentes não só se denuncia quem tortura mas quem estava presente e não impediu a tortura porque também existe a tortura omissão que aquela pessoa que presencia a tortura e não toma providência mas mora os detalhes você pode assistir a minha aula de tortura elemento subjetivo dólar consumação com o emprego da violência os dois que bateram tortura comissiva e os dois que assistiram tortura por omissão responde pelo delito policial que dispara arma de fogo contra cidadão que se negue a acompanhá-lo tentativa admite-se posso ter uma tentativa de uma violência praticada pelo funcionário público que não chega a ser efetivada e ação penal é pública incondicionada quero dizer que na lei de abuso de autoridade embora a lei de abuso de autoridade que também se você quiser assistir tem a lei de abuso de autoridade embora a lei de abuso de autoridade preveja uma representação essa representação da lei de abuso de autoridade não é condição de procedibilidade para que o ministério público é a juízo de ação penal não ela é apenas uma faculdade que a lei dá à vítima uma pessoa que tomou conhecimento daquela conduta de representar a quem de direito para que sejam tomadas providências contra a pessoa que praticou a violência arbitrária abandono de função 323 abandonar o cargo público fora dos casos permitidos em lei pergunta-se o funcionário público pode abandonar o cargo público em tese não mas nos casos permitidos em lei sim casos de doença grave um estado de necessidade uma situação realmente justificável se ele o faz fora dos casos previstos em lei ele pratica o crime de abandono de função cuja pena é de detenção de 15 dias a um mês ou multa também crime de menor potencial ofensivo cabe termo circunstanciado de ocorrência e cabe proposta do ministério público de transação penal o abandono se caracteriza quando ele está já investido no cargo público e ele simplesmente abandona vamos supor uma pessoa encaminhada para uma região de fronteira ele fica longe da família ele fica longe da da cidade às vezes num local que é só floresta às vezes ele fica estressado com isso e ele simplesmente abandona a função quando o outro funcionário que faz a fiscalização do posto encontra o posto o posto está abandonado e aí nós temos a configuração do abandono de função geralmente esses fatos acontecem em região de fronteira em situações em que o funcionário é investido para estar naquele cargo se estressa por algum motivo dá depressão nele e ele abandona o cargo a pergunta é qual o prazo ele não pode abandonar a função por mais de 30 dias então vamos lá vamos chegar lá objetividade jurídica tutela da administração pública que é um crime contra a administração pública sujeito ativo só o funcionário público investido no cargo e aqui ele tem que estar investido no cargo crime próprio sujeito passivo é o estado que é prejudicado com a conduta de abandono conduta largar deixar desistir ou renunciar abandono parcial não configura o delito se por tempo insignificante tá o tempo tem que ser significante e o que é tempo significante para os tribunais superiores mais de 30 dias tem que ser analisado no caso concreto no caso de fronteira em determinadas situações como a situação de fronteira se ficar aquele posto de fronteira por mais de 30 dias se considera tempo significante agora se for por um tempo insignificante você pergunta 4 horas o analista deixa de dizer se a função é um tempo significante aí esse tempo significante é um elemento normativo da conduta que é o juiz que vai dar o juízo de valor se ele acha que é significante ou não eu concordo mas a doutrina e a jurisprudência se posicionam nesse sentido dos 30 dias o elemento subjetivo dolo a consumação com o abandono por tempo juridicamente relevante tentativa não se admite por por ser crime omissivo próprio é um crime omissivo ele deixa de fazer uma coisa é um crime que exige um comportamento negativo e aí eu tenho que levar em consideração o prejuízo público que prejudica a aplicação da pena ou seja a pena fica mais grave para o agente e também o lugar compreendido na faixa de fronteira a ação penal é pública incondicionada como eu disse se tempo relevante tempo significante vai ser de acordo com o caso concreto vai depender do juiz o pessoal pode ficar em uma área de fronteira e sair por um determinado período porque os familiares estavam doentes ou alguma coisa assim então ele vai ter justificado a sua ausência mas mesmo com o familiar doente ele não pode ficar mais de 30 dias e aí ele teria que comunicar não comunicou então todas essas questões vão ser decididas pelo juiz na hora da análise do caso concreto exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado aqui já é diferente o 324 diz entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado removido substituído ou suspenso olha se ele foi exonerado se ele foi substituído se ele foi removido ou suspenso não pode continuar exercendo a função pública né então aí eu tenho um crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado cuja pena de detenção de 15 dias a um mês crime de menor potencial ofensivo se prende o cidadão em flagrante não salvo se ele se recusar a comparecer ao juizado ele pode ser beneficiado pela transação penal pode é da competência do juizado especial tá os crimes de menor potencial ofensivo são todos da competência do juizado especial objetividade jurídica protege da administração pública sujeito ativo funcionário público investido no cargo que foi removido exonerado e que continua a exercê-lo prolonga o exercício do cargo portanto crime próprio porque a lei exige uma qualificação especial sujeito passivo é o estado porque ele é que é o principal prejudicado com aquele elemento que foi removido para que outro assuma e continua então exercendo irregularmente o cargo quando entrar no exercício continuar exercê-lo tendo sido exonerado removido e etc elemento subjetivo dolo evidentemente que se ele permaneceu no exercício funcional porque ele achava que ele deveria permanecer e não foi corretamente comunicado da sua exoneração da sua remoção ele não age com dolo está com culpa e nesse caso ele não responde ele só pode ser responsabilizado se ele tiver consciência de que ele foi exonerado que ele foi removido e ele está irregularmente no exercício funcional consumação com o primeiro ato de ofício indevido ele está fora do exercício funcional o primeiro ato que ele praticar fora do exercício funcional ele consumou esse crime tentativa admite-se embora de difícil configuração porque como é que tu vai só se ele tentar praticar um ato e antes de praticar esse ato iniciar a execução do ato de ofício ele é impedido por circunstâncias alheias à vontade do agente um cara que por exemplo era um delegado foi exonerado vai abrir o inquérito e antes que ele abra o inquérito mas é de difícil configuração convenhamos ação penal pública incondicionada cabendo ao ministério público oferecimento da denúncia violação de sigilo funcional nós conversamos eu acho que na primeira aula da de administração de crimes contra administração pública de violação do sigilo funcional nós falamos do que está acontecendo agora daqueles documentos que foram distribuídos pelo Edward Snowden que é aquele agente ex-agente da CIA e ele pegou documentos secretos da CIA e deu para um jornalista do The Guardian e o The Guardian tem publicado várias reportagens sobre o esquema de espionagem dos Estados Unidos e da Inglaterra bom se o fato fosse no Brasil segundo o artigo 325 o funcionário público que revela o fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação ele pratica o crime de violação de sigilo funcional violação de sigilo funcional tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato constitui crime mais grave ora temos uma grande preocupação em relação a esse crime porque delegado de polícia não deve revelar segredos funcionais relacionados com o inquérito porque o inquérito deve ser mantido em sigilo promotor de justiça não deve revelar segredos profissionais relacionados ao inquérito civil e assim eu tenho uma série de autoridades que tem conhecimento de fatos porque estão no exercício da função e não devem então nunca revelar aquele sigilo que pode colocar em risco no caso a apuração do inquérito o dano ambiental se ele revelar o segredo relacionado ao inquérito civil a senhora quer perguntar? se a pergunta por exemplo o exercício da função e se ele deixar o exercício da função e vier a revelar os fatos? Boa pergunta se ele deixar o exercício da função e vier a revelar os fatos preste atenção que nós temos que nos ater ao tipo penal o tipo penal ele é claro quando ele diz o seguinte revelar fato de que tem ciência e razão do cargo se ele já não exerce mais o cargo se ele então ele deve permanecer em segredo se ele está no cargo ou se ele não está no cargo e eu não tenho uma lei de quarentena que proíba quando ele sai da administração pública de exercer uma outra função porque convenhamos um ministro da fazenda não deveria depois que sair do ministério deveria ficar longe por algum tempo de qualquer empresa porque ele tem sabe de coisas que podem favorecer qualquer empresa que ele é o ministro da fazenda mesma situação pro diretor do banco central não essas autoridades deveriam ter um período de quarentena mas a pergunta que a senhora me faz é o seguinte ele não está mais no exercício funcional não existe nenhuma lei que o impeça de ir e divulgar os fatos que leva a permanecer em segredo a partir do momento em que ele sai ele não tem mais o dever de segredo o dever de segredo é o sigilo funcional enquanto ele está na função depois que ele sai da função ele não tem porque mais permanecer em segredo aliás eu sempre digo que é muito perigoso o sigilo total por que? por que o grande poder não está na mão do ministério público nem na polícia nem do judiciário o grande poder está na mão da imprensa e a imprensa divulgando determinados fatos ela contribui verdadeiramente às vezes às vezes para ajudar a sociedade então como manter sigilo funcional claro se a pessoa revelar ele pode responder por esse crime de violação de sigilo mas como é que tu vais provar que ele violou o sigilo tu tens que provar e se o repórter tem por lei o direito de não revelar a fonte que forneceu aquela informação tu nunca vai poder dizer que foi o delegado que forneceu ou que foi o promotor que forneceu ou que foi o juiz que forneceu ou o fulano ou o cicrano a não ser que tu tenha as provas que ele vá na frente de uma cadeia de rádio ou televisão e declare um segredo funcional quero dizer que existem vários colegas juízes promotores delegados que respondem a processo administrativo por conta de revelação de sigilo funcional particularmente eu só divulgo as minhas ações depois que eu as ajuizo enquanto eu estou em investigação vocês estão calados estou calado não falam nada investiguei provei ajuizei a ação eu acho que é do interesse público divulgar mas eu tenho que ter muito cuidado porque hoje nem a revelação de uma ação que pode beneficiar ou não a sociedade a gente deve fazer sob pena de correr o risco de ser processado por violação de sigilo funcional então vamos ver os elementos objetividade jurídica que praticado contra a administração pública porque a proteção da administração pública é o objetivo crime subsidiário e só se consuma se não constituir crime mais grave e eu tenho uma série de legislações que impõem crimes mais graves do que esse por exemplo crimes contra o sistema financeiro tem um dispositivo lá do sigilo também que é um crime é uma legislação especial em relação ao código penal tá sujeito ativo funcionário público investido no cargo crime próprio por isso que eu digo ó vamos novamente ler pra você sujeito ativo funcionário público investido no cargo crime próprio se ele não está mais no cargo se ele não é mais funcionário público ele não pratica esse crime ressalto deve haver uma lei deveria haver uma lei que desse uma quarentena para que ele mesmo depois de sair do cargo não pudesse revelar segredos funcionais diga por exemplo o servidor o ministério público está nomeando servidores em cargo em comissão o ministério público está nomeando cargos em comissão sim sim ele é na verdade deixa eu explicar o ministério público está nomeando analistas e aqueles que forem trabalhar com um promotor eles recebem uma gratificação que aí passa a ser um cargo comissionado tanto é que ele não é um assessor um analista do promotor ele pertence à promotoria se um promotor está em Icoaraci aqui é a região metropolitana distrito de Belém e vem removido para Belém ele pode chegar para o analista e dizer olha o senhor gostaria de ir comigo trabalhar em Belém e o analista tem a opção de ir ou não portanto me parece que não existe nenhuma ilegalidade muito pelo contrário o ministério público foi nesse ponto a única instituição que fez concurso para que fosse feita fosse feito um critério meritório na escolha dos assessores mas diga diga sim de promotores e procuradores analistas de procuradores e promotores sim sim tem um nível de conhecimento como analista sim 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 um assessor um assessor se ele sair do cargo de assessor e só ele for revelar um ele vai responder a pergunta é se ele estava como assessor e volta a ser analista em qualquer das hipóteses se ele revelar um segredo funcional ele responde por violação de sigilo funcional sim nós estávamos justamente conversando hoje sobre isso que todos os colegas querem assessores e analistas em quem eu possa confiar porque eventualmente eu tenho uma investigação lá que se eu revelo os detalhes da investigação se perde totalmente o sentido da investigação portanto pergunta e resposta ele responde por violação de sigilo funcional independente se ele estiver na condição de assessor ou analista bom também se ele está fora do cargo ele não responde não se ele saiu do cargo ele não responde mais porque como eu disse o sujeito ativo é aquele que está no exercício crime próprio sujeito passivo é o estado e secundariamente o particular prejudicado pela violação do segredo se tu violas um segredo e uma pessoa está sendo investigada e tu diz olha o cara é bandido o cara é ladrão o cara é estuprador e no final da investigação se prova que ele é inocente mas tu já revelaste o segredo e tu prejudicas a pessoa portanto tem que ter muito cuidado e por isso que o projeto de código de processo penal vai proteger a vítima as testemunhas e o acusado vai dar sigilo na investigação justamente para evitar prejudicar violar o segredo das pessoas da vida particular das pessoas conduta contar e auxiliar a revelação então quem conta ou auxilia na divulgação na revelação dessa informação vai responder evidentemente se ele for funcionário público o elemento subjetivo é o dolo só pode ser praticado com a vontade livre e consciente e quando o conhecimento chega a terceiro o crime está consumado é um crime formal mas a pessoa não foi processada não tem problema é como a calúnia na hora que ela chega ao conhecimento da outra pessoa se torna pública aí eu tenho então a consumação do crime tentativa admite-se desde que não seja oral se a divulgação do segredo for oral não tenho como caracterizar a tentativa agora se for por escrito mandaste uma carta para um jornalista revelando um segredo funcional evidentemente que haveria sim a tentativa se essa carta fosse interceptada ação penal pública incondicionada violação do sigilo de proposta de concorrência rapidamente 326 devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar terceiro incêndio de devassalo pena de detenção de três meses a um ano e multa vou rápido porque essa revogação esse crime foi revogado pelo artigo 94 da lei 8.666 93 que é a lei de licitações que tutela a violação do sigilo de proposta de concorrência e revogou o artigo 326 do CP posição majoritária mas para quem quiser objetividade jurídica é a proteção da administração sujeito ativo desse crime é o funcionário público não é um crime próprio sujeito passivo é o Estado e secundariamente os licitantes que foram prejudicados pela revelação da proposta de concorrência a conduta é tomar conhecimento indevidamente e o elemento subjetivo é o dolo ele só revela com a consciência do fato e vontade de produzir o resultado consumação com o conhecimento do conteúdo da proposta por terceiros tentativa admite-se naquela revelação que não seja oral seja por escrito e ação penal pública incondicionada conceito de funcionário público só para recapitular da primeira aula de crimes contra a administração considera-se autoridade quem exerce cargo, emprego função pública de natureza civil militar ainda que transitoriamente sem remuneração já explicamos que o funcionário do tribunal regional eleitoral que vai para a eleição é uma coisa mas o mesário que está temporariamente que não recebe remuneração é outra completamente diferente muito embora ambos sejam considerados funcionários para efeitos de crimes contra a administração tanto um quanto o outro se se apropriar de algum bem do TRE responderá por peculato tá os crimes desse capítulo são próprios pois só podem ser praticados por funcionários públicos no exercício da função pública ou quem invoca a sua função para praticar o crime e aquele que concorreu direto ou indiretamente para a prática do crime não sendo funcionário acaba o elemento sendo transposto para ele porque circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam salvo quando forem elementares do crime mesmo que não seja em exercício suas funções a crime se for em razão dela o particular que de qualquer modo concorre para o crime estará nele em curso na próxima aula nós vamos ver os crimes praticados por particulares contra a administração em geral transmissão para o crime e e